A gente começa a edição desta quarta-feira falando de um dia especial. É que hoje, 25 de maio, é comemorado o dia da adoção. Meio que possibilita uma criança ou adolescente pertencer e conviver com uma família que o aceita como integrante. Nós conhecemos histórias de famílias que têm esses filhos do coração. Veja só. Aline Martins é advogada e sempre sonhou em dividir a carreira profissional com filhos brincando pela casa. Ela conta que chegou a engravidar de gêmeos, mas aos seis meses de gestação, uma complicação levou ela a um parto prematuro. Infelizmente, os bebês não resistiram. Foi um processo de luto doloroso até encontrar na adoção uma nova chance, que veio em versão dupla a Arthur e Alexandre. O primeiro integrante da família a chegar foi o Arthur, esse rapazinho aí de olhos verdes e sorriso largo. Na época, ele tinha apenas seis meses de vida e veio para transformar a vida da Aline de um dia para o outro. A gente conheceu e levou ele para casa no mesmo dia. No início, a nossa maior dificuldade era a questão de saúde. A gente tinha um bebê com muito problema respiratório, ele veio em uma condição sensível de saúde. Nada se compara ao que a gente sente quando a gente tem os dois ali junto com a gente. E o dia nacional da adoção para a Aline vem com um significado ainda mais especial, pois no início do dia, ela foi informada que a nova certidão de nascimento do filho mais velho, Alexandre, de seis anos, ficou pronta. O documento é o passo final da adoção, pois nele vem o registro do nome escolhido pelos pais de coração, uma forma oficial de dizer para o mundo que, por lei, a criança ganhou um novo lar e seus direitos preservados. Ela explica que toda criança ou adolescente adotada vem com o nome que foi escolhido pelos pais biológicos e é um processo burocrático até a geração de uma nova certidão. A gente conseguiu, por fim no processo, finalizar e trazer esse documento tão importante que traz segurança jurídica e emocional para a nossa família e para ele, principalmente. Quem também passou por todos os passos de uma adoção e realizou o sonho de ser mãe foi a Uenia. Depois de quatro anos na fila de adoção, entre tantas angústias e ansiedades pela demora no processo, ela então recebeu nos braços a filha Laura, no dia 14 de dezembro de 2020, um presente de Papai Noel. Na época, a menina estava com dois anos e sete meses. Recebi ligação à tarde, é aquele dia que você sai normalmente para ir trabalhar, e no estalar de dedos você vira mãe, a vida vira de cabeça para baixo, mas é sensacional, né? A gente indica para todo mundo. No encontro descontraído com bate-papo, as mães de coração, Aline e Uenia, contaram que todo o processo de espera para a adoção dos filhos foi acompanhado de perto por um grupo de apoio importante, o Grupo Gerando com o Coração, que é representado pela advogada Rosânia, que além de apoio, oferece orientações sobre o passo a passo do processo de adoção. Foi criado com o intuito de reunir pais, tirar dúvida, colaborar com o processo de adoção, de habilitação, propor políticas públicas que realmente propiciem uma boa experiência da adoção. Rosânia disse que em Guarapari existem muitas crianças aguardando por um novo lar, mas que o processo de adoção precisa ser respeitado, pois ele faz parte da transformação dos pais para esse novo universo, a maternidade. Toda pessoa pode adotar, independente de ser solteiro, independente da orientação sexual, independente da composição familiar, qualquer pessoa pode adotar. Porém, existe um processo anterior, que é o processo de habilitação, onde o Estado vai verificar se essa família realmente tem condições de ter uma criança dentro do seu ciclo familiar. Para quem está nesse processo de ansiedade, aguardando pela chegada do filho do coração, as mães deixam a mensagem de apoio e carinho. Eu sou a prova de que é possível, com todas as dificuldades e medos e incertezas, é possível. Então, eu queria dizer que não desistam disso. Não desistam, vale super a pena, eu faria tudo de novo. Muito bonito o ato dessas famílias e o carinho entre eles.